Há um problema com o nosso desejo de viajar para todos os lugares e ver tudo o que se pode imaginar quando se trata do espaço. Levaríamos anos para alcançar a nossa estrela vizinha mais próxima, mesmo se viajássemos na velocidade mais rápida que o universo permite. Com o teste bem-sucedido deste novo motor, a NASA está um passo mais perto de alcançar seu sonho de explorar as profundezas do espaço, uma meta pela qual eles vêm se esforçando há algum tempo para atingir. Após anos de testes, eles introduziram um motor de velocidade da luz que é mais rápido do que qualquer coisa já vista no setor aeroespacial. Como esse motor difere de seus concorrentes? Qual é o propósito desse motor de velocidade da luz? É exatamente isso que veremos nesse vídeo, então fique ligado para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro, muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Elon Musk quer tornar possível que as pessoas visitem Marte com sucesso até o ano 2050. Musk tem um histórico de entregar resultados, então a NASA está trabalhando juntamente com ele para alcançar isso. No entanto, a ideia de viajar para Marte, o quarto planeta do nosso sistema solar, apresentou vários desafios. Os foguetes de hoje usam metano como combustível principal, em vez do querosene usado no passado. Como levaria pelo menos vários meses para um foguete voando a 24 mil quilômetros por hora alcançar Marte, que está a uma média de 225 milhões de quilômetros da Terra, esse combustível deve ser preparado e carregado no foguete com antecedência antes do seu lançamento para que a missão seja bem sucedida. Dessa forma, quanto espaço e quanto combustível seriam necessários para um foguete que queima 5 mil quilos de combustível por segundo? A resposta curta é que precisamos de muito, e isso é considerado ao projetar um foguete para uma missão tão desafiadora. O peso e a eficiência do combustível de uma espaçonave devem ser equilibrados ao projetá-la. A maioria dos compartimentos que contribuem para o peso da nave são destinados ao armazenamento de combustível e suprimentos, deixando apenas uma pequena sessão para os astronautas. Se você examinasse a atual Starship para a missão única à Marte, a espaçonave tem 120 metros de altura e conta com 33 motores Raptor com uma capacidade de empuxo de 226 toneladas. Mesmo que o motor seja projetado para ser eficiente em termos de combustível, ter combustível suficiente para uma viagem de ida e volta à Marte é algo difícil, e isso explica por que todas as viagens bem-sucedidas à Marte até agora foram realizadas por voos robóticos utilizando foguetes menores, já que não era necessário usar combustível ou suprimentos adicionais, os quais são requeridos em uma missão tripulada. Até mesmo Elon Musk, que reconheceu que uma jornada dessas será perigosamente difícil, pois exige combustível adicional incorporado a um veículo que já é pesado, aumentando seus custos, está ciente de que há um caminho difícil pela frente. Foguetes são baseados na terceira lei do movimento, que afirma que as forças de ação e reação devem ser iguais em magnitude e direcionadas em direções opostas. Esta noção é confirmada pelo ônibus espacial Falcon 9 e pela atual Starship em produção, pois todos eles dependem de propulsores para gerar empuxo. Os gases quentes produzidos quando combustíveis como metano e oxigênio são combinados em uma câmara de combustão são liberados pelo veículo. Para acelerar a decolagem, vapor e água são direcionados através de um bocal. Por outro lado, resolver problemas é outro impulso humano. David Burns, um engenheiro da NASA, tem passado seu tempo livre trabalhando nisso. Sem a necessidade de uso de propelente, ele afirma que seu design de motor poderia, hipoteticamente, acelerar a 99% da velocidade da luz. Nomeado motor helicoidal, ele o enviou para o servidor de relatórios técnicos da NASA. Segundo o artigo, ele opera aproveitando a forma como a massa pode mudar em velocidades relativísticas ou próximas da velocidade da luz no vácuo. Um especialista ainda não revisou isso. Naturalmente, este estudo gerou muitos comentários, comparável ao que aconteceu nos primórdios do M-Drive. Algumas manchetes de notícias até sugeriram que o motor poderia quebrar as leis da física. As regras estabelecidas há muito tempo devem ser quebradas por este motor de velocidade da luz. Ele se moverá sem um propelente devido às regras da relatividade restrita ou relatividade especial. As coisas se tornam mais pesadas quando se aproximam da velocidade da luz. Ions são contidos em um loop, acelerados a velocidades moderadas e, em seguida, suas velocidades são ajustadas o suficiente para modificar as suas massas. Burns faz uma analogia a uma caixa contendo um peso dentro, preso a uma linha e a molas em cada extremidade, balançando o peso para frente e para trás para ilustrar seu conceito. O resultado disso seria que toda a caixa balançaria em um vácuo, como o espaço, com o peso aparentando estar estabilizado dentro dela, como um gif. Com o passar do tempo, a caixa continuaria a balançar no mesmo local, mas se a massa do peso aumentasse em apenas uma direção, ela produziria mais empuxo nessa direção. Isso não deveria ser totalmente possível de acordo com o princípio da conservação do momento, o qual afirma que o momento de um sistema permanece constante na ausência de forças externas. É aí que entra a relatividade restrita. Ela afirma que, quando um objeto se move mais próximo da velocidade da luz, ele ganha massa. Portanto, em teoria, os íons podem se movimentar mais rapidamente em uma extremidade do loop do que na outra, substituindo o peso por íons e a caixa por um loop. O aparato de Burns, no entanto, não tem um único loop fechado. O motor terá uma construção helicoidal, como uma corda esticada, sem partes móveis além dos íons confinados dentro de campos magnéticos e elétricos que serão propulsionados para frente e para trás em uma direção específica para produzir o empuxo necessário. Ele afirma que o motor acelera íons contidos em um loop a velocidades relativísticas relativamente rápidas, com o intuito de variar sua velocidade para alterar ligeiramente a sua massa. O motor, então, alternadamente movimenta os íons na direção do deslocamento para gerar empuxo. Além dos íons viajando em uma linha de vácuo, enquanto são atraídos por campos magnéticos e elétricos, o motor não tem partes móveis. Sim, isso soa extremamente legal e, em teoria, o é. No entanto, há enormes problemas práticos com isso. Este motor de alta velocidade pretende fornecer empuxo sem o uso de combustível, empregando uma controversa tecnologia de propulsão eletromagnética. David Goodwin observou que, se a vibração dos íons puder ser direcionada em uma direção, qualquer foguete pode ser impulsionado para o espaço de forma mais rápida e para mais longe do que qualquer outro sistema de propulsão já usado. Isso pode, eventualmente, criar um sistema de propulsão potente que permite mover-se a velocidades que são apenas um décimo da velocidade da luz. Um mecanismo de propulsão sem propelente não é um conceito novo. Em 1990, Goodwin supervisionou um estudo da NASA que ajudou a estabelecer a disciplina da física de propulsão. Na verdade, Roger Schauer inventou a primeira máquina em 2001, que mostrou como a ideia de um dispositivo sem reação poderia funcionar. Se o novo motor de velocidade da luz promete tanto e pode permitir que a humanidade explore espaço, por que os cientistas são hostis a ele? Desde a primeira demonstração em 2001, cientistas do Reino Unido, dos Estados Unidos e da China demonstraram como a propulsão eletromagnética funcionaria. No entanto, os críticos afirmaram que isso não significa que é hora de comemorar, pois não está claro como a propulsão seria usada na prática, já que os testes anteriores não foram conduzidos em um vácuo. Você não pode ionizar partículas em um vácuo quântico e, como resultado, não pode produzir energia. Se esses estudos que avaliam um pequeno efeito do dispositivo fossem considerados relevantes, isso poderia resultar em erros de medição e incertezas antes mesmo dos projetos decolarem. O custo de usar um M-Drive deve ser considerado, pois isso exigiria estudos extensivos e seria bastante caro. Embora a NASA já tenha investido 5 milhões de dólares, é impossível dizer quanto mais será necessário para finalizar o motor. A lei da conservação do momento, que afirma que o momento de um objeto permanece constante na ausência de uma força externa, deve ser quebrada para alcançar um momento em foguetes sem um catalisador, como é o caso tentado por este motor. Não parece possível que esse novo motor desafie os princípios convencionais, os quais se aplicam a todas as formas conhecidas de movimento, já que a ideia de conservação do momento é bem estabelecida na física. O foguete será capaz de suportar o impacto causado por meteoritos? Um meteorito que se move em direção à atmosfera da Terra a uma velocidade de 193.120 km por segundo inflama-se violentamente ao entrar em contato com as moléculas do ar, sendo destruído antes de tocar o chão. Surgiu então a dúvida de se um foguete movido por um M-Drive poderia suportar o mesmo impacto, pois sabe-se que meteoritos são constituídos por rochas cósmicas poderosas o suficiente para sobreviver à entrada na Terra. O foguete pode queimar ao retornar, se viajar à velocidade da luz, o que não seria ideal. Além disso, durante pousos anteriores em Marte, foguetes tiveram que ser lançados em direção ao solo para abrandar a descida. Como o novo foguete fará uma aterrissagem bem-sucedida se não planeja usar propulsores? Os céticos se alegraram quando uma equipe da Universidade de Dresden, liderada por Martin Tajmar, mostrou uma fraqueza no novo motor de velocidade da luz. A espaçonave precisa ter o sistema de propulsão certo, já que a atmosfera em Marte é densa o suficiente para queimar o foguete em sua entrada. Os resultados do teste revelaram que o empuxo pode não estar vindo do M-Drive, mas de alguma outra interação eletromagnética, sugerindo que um motor de velocidade da luz prático pode não ser viável. O estudo afirmou ter descoberto certos erros que investigações anteriores haviam ignorado. No entanto, a NASA conseguiu refutar as dúvidas de outros pesquisadores. Pesquisadores em um estudo financiado pela NASA colocaram um M-Drive em uma série de testes no laboratório Eagle Works para simular as condições encontradas no espaço profundo. Esses experimentos produziram uma razão em puxo, potência, que era de uma a quatro vezes maior do que qualquer valor projetado pelas especificações do equipamento. Podemos colaborar e levar em conta novas ideias ao discutir o espaço. Roger Schauer, que defendeu o M-Drive, afirmou que os testes negativos altamente comentados foram baseados em um design falho e que era impossível levá-los a sério, dadas as várias opiniões e testes realizados no dispositivo. Considerando tudo isso, é claro que Elon Musk e a NASA precisarão depositar toda a inovação e esforço no aperfeiçoamento do motor. No entanto, ele não pode ser completamente descartado como um meio de viagem espacial. Se eles conseguirem reunir tanto esforço, será um dos maiores passos da humanidade para se tornar uma espécie multiplanetária. Algumas pessoas, embora não todas, têm um forte desejo de ir para outras estrelas. Talvez nunca cheguemos lá, mas se nunca tentarmos considerar isso, essa possibilidade se tornará uma certeza, assim como o famoso ditado sugere que você sempre perde as chances que não aproveita. As especificações para um motor de viagem espacial totalmente operacional ainda não estão disponíveis. No entanto, temos alguns trabalhos preliminares que podem ser aplicados à criação de tal motor. Afinal, estamos vivendo em um sonho do tamanho de uma galáxia. Bom, por hoje era isso. Agora comente a sua opinião sobre o assunto, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.